E olha só, a Câmara Municipal homenageia nesta sexta-feira o médico Daniel Lopes da Mata com a entrega da medalha de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa é do vereador Dr. Gilberto. Graduado em Medicina, especialista em oftalmologia, Daniel Lopes da Mata atualmente exerce o cargo de subsecretário municipal de atenção hospitalar, urgência e emergência. Ele também é especialista em cirurgia de catarata, além de acumular vasta experiência em gestão hospitalar. A homenagem acontece em uma data especial, o dia do médico. Para o Dr. Daniel, essa honraria reforça o compromisso de cuidar da saúde ocular da população. Ele recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto das mãos do vereador Dr. Gilberto. Daniel Lopes da Mata é nosso subsecretário nas ações de emergências e urgência do município do Rio de Janeiro. É um ser humano espetacular e um profissional ímpar, extremamente qualificado, que tem segurado firme a saúde do município do Rio de Janeiro, junto com o secretário Daniel Sorães. É uma pessoa extremamente qualificada e faz jus à homenagem de hoje pelo trabalho que vem desenvolvendo na frente da secretaria do município do Rio de Janeiro. Com muito orgulho, com muita honra, eu me sinto feliz de poder homenageá-la. Fico muito gratificado de estar recebendo essa homenagem. Para mim, que vim de Minas, está aqui no Rio, estou há mais de 10 anos aqui, mas fazendo meu trabalho, sempre fui médico da ponta, trabalhei em várias unidades de saúde aqui do município do Rio de Janeiro, trabalhei em ambulâncias, então eu conheci as unidades de saúde do município como um todo, trabalhei dentro dessas unidades, não só no transporte de pacientes, mas também dentro dessas unidades, e fui galgando meu espaço dentro do cenário de gestão. Sou um cara extremamente dedicado e busco o melhor para a população. Obrigado.